Conversa com o meu povo Os direitos de Deus O Senhor Jesus se encontrou com os grupos mais diversos de pessoas dos mais simples e machucados da sociedade até as altas autoridades que circulavam durante sua vida pública pelos caminhos da Judéia e da Galileia Muitos acorriam a ele com suas misérias e inquietações buscando a força da mensagem libertadora do Evangelho e a cura das enfermidades Tantos emergiam do meio da multidão para se fazerem seus discípulos Outras pessoas observavam de longe os acontecimentos Alguns grupos se aproximavam com questionamentos Alguns deles formulados como verdadeiras armadilhas a fim de envolvê-lo e pegá-lo numa contradição Entretanto, a sabedoria do Senhor lhes devolvia muitas das perguntas remetendo sempre ao confronto vital com a verdade Muito expressivo é o encontro com fariseus erudianos Narrado no capítulo 22 de São Mateus A respeito do imposto devido ao imperador Pode-se imaginar o contexto do comprometedor diálogo que se travou Num ambiente em que a população vivia oprimida Pagando tributos a uma potência estrangeira Dinheiro que chegava a uma autoridade Que se revestia de pretensos poderes divinos A resposta de Jesus é muito conhecida Daí pois a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Tal afirmação já foi indevidamente usada Para separar fé e vida Negócios e devoção Quando o cerne da questão É justamente dar a Deus O que é de Deus E a Deus pertence o coração humano E o seu destino de vida E de salvação A narrativa encontrada nas primeiras páginas da Bíblia Indica justamente a convicção Das pessoas de fé Façamos o homem A nossa imagem E segundo a nossa semelhança Somos criaturas de Deus Pensadas desde toda a eternidade Para sermos felizes em comunhão com Ele Pertencer a Deus E dar-lhe o devido e primeiro lugar em nossa vida É condição para a nossa realização E a nossa felicidade E a nossa felicidade O dever do amor e da adoração a Deus É o primeiro dos mandamentos A primeira condição para o pleno desenvolvimento De todas as potencialidades humanas Para chegar aos direitos Para chegar aos direitos dos homens Precisamos começar com os direitos de Deus Em todas as épocas da história Se fizeram sentir o indiferentismo O relativismo O relativismo E o ateísmo Uma de suas formas Ganha o nome de laicismo Que é diferente de laicidade Se a justa laicidade do Estado Não assume como oficial qualquer religião A Igreja Católica propugna Um mútuo respeito Pela autonomia de cada uma das instâncias A civil e a religiosa Ao Estado Cabe assegurar o livre exercício Das atividades espirituais Culturais e caritativas Das pessoas de fé Numa sociedade pluralista A laicidade é lugar de comunhão E relacionamento Entre diversas tradições espirituais E a nação Sociedade laica Não quer dizer sociedade ateia Infelizmente Como constata O compêndio da doutrina social da Igreja Permanecem inclusive Em sociedades democráticas Expressões de laicismo intolerante Que hostilizam qualquer forma De relevância política e cultural da fé Procurando desqualificar O empenho social e político dos cristãos Porque se reconhecem Nas verdades ensinadas pela Igreja E obedecem ao dever moral De ser coerentes com a própria consciência Chega-se também E mais radicalmente A negar a própria ética natural Essa negação Que prospecta uma condição De anarquia moral Cuja consequência É a prepotência do mais forte Sobre o mais fraco Não pode ser acolhida Por nenhuma forma legítima De pluralismo Porque mina As próprias bases Da convivência humana Neste quadro A marginalização do cristianismo Seria uma ameaça Para os próprios fundamentos espirituais E culturais Da civilização Este laicismo Uma ideologia Que pretende se impor No mundo ocidental E cada vez mais no Brasil Como única Admissível Tem livre trânsito Na grande imprensa E deseja relegar a fé À esfera do privado Opondo-se À sua Expressão pública Em nome de tal ideologia Se levantam Os defensores Das contradições correntes Como a defesa Dos direitos dos animais A qualquer custo Pelos mesmos partidários Do aborto Eutanásia Ou absoluta Falta de princípios Em assuntos De moral sexual Podemos ampliar O horizonte Para identificar Uma verdadeira Cruzada Que se espalha Pelo mundo Pela eliminação De todos os sinais Religiosos Em escolas Ou outros espaços O concílio Vaticano II Na constituição Sobre a igreja No mundo contemporâneo Gaudium et Spes Em seu número 36 Já constatava Que muitos Parecem temer Que a íntima ligação Entre a atividade humana E a religião Constitua um obstáculo Para a autonomia Dos homens Das sociedades Ou das ciências Se por autonomia Das realidades Terrenas Ensino o concílio Se entende Que as coisas Criadas E as próprias Sociedades Têm leis E valores Próprios Que o homem Irá gradualmente Descobrindo Utilizando E organizando É perfeitamente Legítimo Exigir Tal autonomia Se porém Com as palavras Autonomia Das realidades Temporais Se entende Que as criaturas Não dependem De Deus E que o homem Pode usar delas Sem ordená-las Ao Criador Ninguém Que acredite Em Deus Deixa de ver A falsidade De tais afirmações Pois sem o Criador A criatura Não subsiste De resto Todas as pessoas De fé De qualquer religião Sempre souberam Ouvir a sua voz E a manifestação Na linguagem Das criaturas Antes Se se esquece Deus A própria Criatura Se obscurece Vivemos Meu irmão Minha irmã Uma grande Batalha Na qual Não nos é Possível Escolher Como cristãos A não ser A dependência Livre E realizadora De Deus E da força De sua palavra Os direitos De Deus Se manifestam Magistralmente Nas palavras Do apóstolo São Paulo Ninguém Ninguém pode Colocar Outro Alicerce Diferente Do que já Está colocado Jesus Cristo Se então Alguém Edificar Sobre esse Alicerce Com ouro Prata Pedras Preciosas Ou com madeira Feno Palha A obra De cada um Acabará Sendo conhecida O dia A manifestará Pois se ele Se revela Pelo fogo E o fogo Mostrará A qualidade Da obra De cada um Aquele Cuja Construção Resistir Ganhará O prêmio Aquele Cuja obra For destruída Perderá O prêmio Mas ele Mesmo Será salvo Como que Através Do fogo Acaso Não sabeis Que sois Templo De Deus E que o Espírito De Deus Habita em vós Se alguém Destruir O templo De Deus Deus O destruirá Pois o Templo De Deus É santo E esse Templo Sois vós Continua São Paulo Vós Sois de Cristo E Cristo É de Deus Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Neste sábado Nós temos A alegria De começar O dia Com a Romaria Dos ciclistas As nove horas A Basílica Nazaré Cheia dos enfermos Levados Por pessoas Que os ajudam Nesta Romaria Dos doentes Às quatro horas Da tarde A belíssima Romaria Da Juventude Que se encerra Com a Santa Missa Celebrada Na Praça Do Santuário E presidida Por Dom José Maria Chaves Nosso querido Bispo Em Abaitetuba Amanhã Fica o convite Para bem cedinho Às sete da manhã Lá no CAM Conjunto arquitetônico De Nazaré A Santa Missa Com as Crianças Seguida Da belíssima Romaria Das Crianças E este segundo Domingo Nas festividades No Sírio Se encerrará Com a Missa Solene Presidida Por Dom Theodoro Às dezoito horas Na Basílica Dessa forma Nós temos A possibilidade De viver E muito bem Neste final de semana A quadra Nazaré Nesta quinzena Do Sírio Tão bonita E tão bem preparada Agora vamos Às perguntas Que as pessoas Nos enviaram Marcelo Hertal Pires Gostaria de saber De Dom Alberto Até que ponto São utilizadas As Sagradas Escrituras Como popularmente Se diria Seguir a palavra Ao pé da letra Totalmente Ou se coloca Um tanto de razão Para uma boa Utilização da fé Nos preceitos E exemplos Bíblicos Muito obrigado Marcelo Pela sua pergunta É bom Nós observarmos Que os textos Bíblicos Não foram Escritos Todinhos De uma vez Existe uma coisa Chamada Estilo literário Você vai tomar Por exemplo O livro de Jó É uma espécie De uma parábola A respeito Do mistério Do sofrimento O livro Dos salmos São cânticos De peregrinação De louvor De lamentação De meditação Sobre a vida Você terá Na Bíblia Livros Históricos Você tem O Pentateuco Que são os primeiros Cinco livros Da Sagrada Escritura O livro do Gênesis Por exemplo Ele foi escrito Muito tempo Depois O primeiro livro Provavelmente Escrito No Antigo Testamento É o livro Dos Provérbios O livro do Gênesis Já é uma reflexão Posterior Depois do exílio Meditando Sobre os acontecimentos E recolhendo Também As várias tradições Os vários costumes De interpretação Da vida A luz da presença De Deus E a igreja Fez um esforço Nesses mais De dois mil anos Para cada vez mais Chegar ao sentido De cada uma Das palavras Ora Se eu tomar ao pé Da letra Algumas palavras Eu posso me justificar Matando alguém Sendo intolerante Com a outra pessoa Porque Teria me faltado A inteligência Para entender Os textos Da Escritura No contexto Você vê um texto Depois o contexto O ambiente No qual aquele texto Foi escrito A época O que aquelas palavras Significavam naquele tempo Vou passar para a nossa época De vez em quando Alguém tem um fracasso E diz assim Entrei pelo cano Quer dizer Fiz alguma coisa Que não deu certo Vamos imaginar Que isso Estivesse Num papel Escrito Daqui a mil anos Alguém Lê este papel E diz assim Será que no ano De dois mil e quatorze Todo mundo andava Dentro dos canos É bom a gente saber Que uma expressão Tem um significado Numa época Numa determinada cultura E depois precisa ser Entendida Segundo as mudanças Culturais Com a Bíblia Acontece isso também O esforço De ler Não só o texto Mas o contexto E aí Quantas pessoas Trabalham Estudando as línguas Bíblicas Estudando a história Da redação Dos vários textos Portanto Nós queremos Aplicar a palavra De Deus Integralmente Descobrindo O que Deus Quer dizer Tendo a inteligência E a liberdade Para Percebermos Que algumas coisas Eram ligadas Ao contexto cultural Algumas normas Por exemplo Eram de saúde pública Eles não tinham Outros livros Nas mãos As normas Todas estavam Ali na Bíblia Quando se falava Que o leproso Tinha que sair Como espécie De um sininho Gritando Impuro 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 É porque não havia Cura para aquela doença Agora Agora eu vou dizer Hoje para os Anselianos Fazerem a mesma coisa Não Nós aprendemos Que precisamos Cuidar dos Anselianos Nosso Senhor Se aproximou De muitas pessoas E de certa forma Ele ia contra Algumas normas Que estavam escritas Lá no Antigo Testamento E assim Ele nos ensinou Que a leitura Da palavra Tem que ser Inteligente Tem que ser Profunda Séria Para a vivência Dessa palavra E para descobrir Aquilo que a vontade De Deus Deseja Para todos nós Agora as perguntas Sobre o Círio Marília Sampaio Por que corremos Muito com a Berlinda Este ano? Havia necessidade? Talvez seja Interessante Marília Procurar Lá na diretoria Do Círio O programa Do Círio Lá está escrito Assim A Romaria Do Círio É para durar Cinco horas Tudo calculado Todas as vezes Em que há atraso É porque demorou Na saída Demorou Na No atrelamento Houve algum problema No caminho Seis e vinte Eu coloquei A imagem Na Berlinda Onze e quarenta Mais ou menos A procissão Estava chegando No centro Arquitetônico De Nazaré Estava escrito Direitinho Cinco horas Apenas Cumprimos Com fidelidade Aquilo que estava Programado Uma outra pessoa Fez até uma pergunta Dizendo É A pergunta é de Sérgio Sávio Santos Se a pressa No Círio Foi para adequar O horário De programação De uma das emissoras Locais Curioso Eu estou sabendo Disso agora Até porque Volto a insistir Se Sérgio Ou Marília Ou qualquer outra pessoa Quiserem ir A diretoria Do Círio Ali está A programação Do Círio Feita Vários meses Antes Dizendo Que nós Tínhamos a programação De gastar Cinco horas Com a procissão Do Círio O que fizemos Apenas Cumprimos Aquilo que estava Estabelecido E com Imensa Dedicação Da parte Da diretoria Do Círio Da parte Da guarda De Nazaré De todas As entidades Que nos ajudaram Foi impressionante Como isso aqui Foi muitíssimo Bem feito Nós não temos Absolutamente Nada a ver Com a programação De qualquer Emissora de televisão A nossa Que você está Acessando agora Transmite tudo Inclusive Nós colocamos A disposição De outras Emissoras Que desejarem As nossas Imagens E o fizemos Mais uma vez Com muito gosto E muitas Das emissoras Quiseram Receber Essas imagens Porque nós Tínhamos direito De transmitir Ali mais perto Da Berlinda Quem vai conseguir No meio Daquela multidão Toda Uma pessoa Me fez Uma entrevista Dizendo assim Ah então O corte da corda Estragou o Círio Que nada Nós vamos Continuar Trabalhando Para que não Se faça O corte Da corda Só que Não diminuiu Um milímetro Na importância Não é Abençoado Senira Carvalho Caro Acebispo Acompanhando Nosso Círio Percebi Uma variedade De sons Homenagens Barulhos Fico pensando Que estamos Perdendo O clima De oração E Maria De Nazaré Aguiar Da pedreira Como podemos Rezar-se Durante o Círio Muito barulho E muita poluição Sonora Eu já Usei aqui Uma comparação O rei Davi Quando levou A arca Da aliança Nós levamos O A Berlinda Com a imagem De Nossa Senhora E Nossa Senhora Que na hora da linha É chamada de Arca da aliança E O rei Davi Dançava Cantava E a mulher dele Ficou brava lá Onde Estava em casa Olhando Que vergonha O rei Dançando O rei Pulando com o povo E ele Respondeu Diante do Senhor Eu vou dançar Eu vou louvar Eu vou elogiar A Nosso Senhor Dou testemunho O pessoal Que os milhões De mãos elevadas Os olhares Que se cruzaram Com os meus olhares Testemunham Que Se reza No sírio O sírio Tem oração Diferente Mas tem oração Última pergunta Ou observação Carmélia Fagundes Do Marco Dom Alberto Quero agradecer O Senhor Pelo maravilhoso Sírio deste ano O manto A berlinda As procissões Estamos com Um presente de Deus A devoção Do povo paraense E também acolhida Pela arquidiocese Parabéns Pela transmissão Da TV Nazaré Foi a melhor De todas Parabéns Ao Senhor Por cuidar Tão bem De nós Carmélia Nós cuidamos Uns dos outros Muito obrigado E obrigado Pelos elogios Feitos A nossa TV Nazaré Rádio Nazaré Nosso jornal Voz de Nazaré Nosso portal Esse pessoal Trabalhou Magnificamente Aproveito Para abençoar Louvar Agradecer Pela nossa equipe Que é de primeira linha E que fez muito bem Na transmissão E na divulgação Do sírio de Nazaré Agradeço aos coleteiros O pessoal Que nos ajudou Aí do encontro Casais com Cristo E uma infinidade De pessoas Que contribuíram Para a nossa parte De organização Do sírio Ligada A Fundação Nazaré De comunicação E depois Podemos ampliar Para todos os voluntários Os quase 27 mil voluntários Que se envolveram No sírio de Nazaré Deste ano Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Tchau 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 Tchau